Música Nem lembro a casa com varanda Muitas flores na janela Minha mãe lá dentro dela Me dizia num sorriso Mas na lágrima um aviso Pra que eu tivesse cuidado Na partida pro futuro Eu ainda era puro Mas um beijo disse adeus Música Não tinha medo de nada Não tinha medo do escuro Não temia trovoada Meus irmãos à minha volta E meu pai sempre de volta Trazia o suor no rosto Nenhum dinheiro no bolso Mas trazia esperanças Música Essas recordações me matam Música Essas recordações me matam Música Essas recordações me matam Por isso eu venho aqui Música 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 Essas recordações me matam Por isso eu venho aqui Eu venho aqui, me deito e falo Mas você que só escuta Não entende a minha luta Afinal de que me queixo são problemas Superados Mas o meu passado vive Em tudo que faço agora Ele está no meu presente Mas eu apenas desabafo confusões Da minha mente Essas recordações me matam Essas recordações me matam Essas recordações me matam Eu venho aqui, me deito e falo Eu venho aqui, me deito e falo